do cara só porque eu domino a direção o Rafinha parece o Wagner Love olha do teu lado aí, de cabelo azul e esse astronauta aqui astronauta tem um de branco que é a cara do Negralha que trabalha comigo, o eletricista aqui de branco do chapéu branco chapéuzinho teu, olha aqui tem um que melta tem uma Maria no peito é que ele pegou uns 15 anos de cadeia já pelo perfil nossa, larga nem último pra cuidar eu sou o primeiro no filme eu vou frear só pra ver não vamos frear nada umas manchas da direção tá, por que que ninguém deu um nitro? vixe, capotando aqui ei, me atiraram lá fora vai tomar no cu tô que nem o Homem-Aranha no prédio vai se fuder o cara bateu vai bater lá fora nossa senhora tô batendo tá aí, cara passei o que? vou te bater agora vou te montar você arruinou minha corrida ah, cara tu nem ia ganhar não tem perfil do ganhador não tem um pra atrapalhar não tem um pra atrapalhar não é por isso vou dar culpa minha não sabe dirigir nossa o cara triscou na minha cabeça agora tava capotando aqui no cara eu vou te fazer merda Nossa, eu estravei todo mundo. Ah, eu caí lá embaixo. Ah, eu não tenho culpa, querido. Não me vejo. Eu fui passar os caras, os caras vieram pro lado. O que que eu quero fazer? Eles me atiraram lá embaixo. Aí, já não vai com o solinho. Eu renasci na rampa. Tô em íntimo. Aí, eu não tenho culpa, né, querido. Não me vejo. Tô em quarto. Você foi bater. Pô, meu, eu fui passar os caras, os caras me grudaram. Só que eu tenho azar de você comer com essas coisas. Nossa, é trase de bater aí pra me enxergar. Ah, eu tô até a segunda pegada primeiro. Ele vai ter que bater sozinho. Quebrou minha perna. Pare, quer ser pado. Pára de chorar um pouco. Vou chegar em vocês. Vou bater nas... Vou bater em ti só, de onde? Eu digo que lá no prédio. Não, nós já fizeram isso. Eu bati. Eu bati. É, fui eu, fui eu, né. Eu que bati no pé no ti aí, né. Ataca cardíaco em ti. Esse aqui acabou, né, cu. A parada é o rapinho entrar primeiro aí. O rapinho vai ganhar, meu Deus. Ah, o cara merece, né. Eu saio nem pra bater nele. Tô chegando, tô chegando. Chegando no terceiro. Tô vendo os outros dois. Só não hackear. Chegando no sexto. Mais um outro chega em mim daí. O cara errou o looping ali. Não. Tô empolgado, né. Tô chegando, né. Tô chegando, né. Não deixa eu apenhar aqui, do menos ele, pelo amor. Tô cinco segundos. Tô em segundo, velho. Ai, cara, lhe adianta ele aqui, hein. O maluco não erra esse fiado? Passa ele. Corre mais rápido. Pega mais velocidade. Vamos pegar o vale-pomo. O terceiro tongo, eu acho que vai me bater, ele vai ganhar daí. Vai passar todo mundo. Ele ganhou o rapinho, porra. Ó o cara explodiu. Ai, na curva. Tchau, tchau. Beijo.